E aí, eu sou o Nailão Pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXDE E pessoal, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês a nova atualização que acabou de chegar Exatamente, parece que tá tudo normal por aqui pelo mundo Os minigames são os mesmos, o céu é o mesmo, o robôzão tá igual Mas na verdade, tem uma coisa muito legal que chegou no jogo e ninguém tá falando ainda Que é o Sonic, exatamente O Sonic acabou de chegar aqui no universo do PKXDE E agora vai ser muito mais divertido jogar PKXDE Porque desde muito tempo atrás a gente já falava do Sonic aqui dentro do mundo E agora ele chegou Então antes da gente mostrar o Sonic que chegou aqui dentro do PKXDE Você que tá vendo o vídeo, já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito E também, ó, ativa o sininho aí embaixo pra não perder nenhuma novidade do canal Tudo bem, pessoal? E agora sim, vamos nessa Porque pra encontrar o PKXDE, galera, eu vou falar pra vocês que eu levei um tempinho E vocês não precisam ficar correndo pelo mundo É, o Sonic ele gosta de correr, mas a gente não vai precisar É só clicar aqui em cima e ele não aparece de primeira, né Ele só aparece aqui, ó, por dinheiro da vida real Mas tem como você comprar esse mesmo pet aqui sem gastar dinheiro E eu vou te mostrar como Olha só, você desce aqui e vem em conjunto, queridinhos E aqui está o pet Sonic Ouriço Azul E aí a gente vai comprá-lo agora, galera Olha só que legal O nosso petzinho Sonic, que fofinho Tá, Ninja? Você vai precisar me dar licencinha agora, amigão Porque eu quero muito ver esse novo pet Porque eu sou muito fã do Sonic, galera E eu sempre fiz vídeos de Sonic Ele é um pet lendário E o meu Ouriço Azul nasceu com a personalidade distraído Ah, com certeza Ele é muito distraído mesmo, galera E agora, olha só que legal Que fofinho O nosso Sonic tá aqui dentro do jogo Só que ele ainda não tá com formato de pet Ele, por enquanto, é só uma bolotinha Então agora, o que a gente vai fazer É evoluir esse pet Ouriço Azul Que é o nosso Sonic Pra assim ele ficar com as patinhas vermelhas E vestido de Sonic 100%, galera E pra fazer isso Eu também vou me vestir de Sonic Aqui no PKXD Então, vamos montar um outfitzinho aqui De Sonic completaço dentro do jogo E se você não sabe virar o Sonic ainda dentro do PKXD Fica no vídeo também Que você vai aprender Tudo bem, pessoal? Tudo que a gente precisa fazer É colocar uma roupinha toda azul assim Aí a gente também coloca aqui Uma parte de cima azul Uma luva branca Igualzinha a que ele usa Lá no desenho do Sonic, galera E pra virar o Sonic A gente também precisa de um cabelo espetadinho Diferente, igual do Ouriço que ele é Agora a gente pinta a nossa pele Toda de azul Porque o Sonic é todo azul E como vocês sabem Aqui nesse canal A gente ama a cor azul E também a gente coloca aqui Uma máscara Pra ficar parecida com o focinho dele E ó Prontinho Nós temos o nosso Sonic E o mais legal de tudo É que pelo fato Da gente estar vestido de Sonic No PKXD A gente também tem superpoderes de velocidade Assim vai ficar mais fácil Da gente evoluir o nosso pet Sonic Até porque galera Dá uma olhada só nisso daqui O pet Sonic do PKXD Ele tem esse símbolo Esse símbolo aqui quer dizer que a gente precisa De três pets desse no nível máximo Pra gente poder ter ele montaria Ou seja, a gente vai ter que evoluir Esse pet Sonic aqui Três vezes até o último nível Depois chegar aqui E misturar ele na máquina do cientista Assim ele vai ficar no nível máximo Então não vamos perder tempo E vamos começar evoluindo o nosso pet Sonic aqui Tomando aguinha galera Olha só que fofinho ele tomando água Aqui temos o Sonic grandão Super herói E aqui o pet Sonic oficial Do PKXD E eu gostei bastante Porque ele veio galera Com moedinhas Então ele é bem baratinho de comprar O que vocês acharam desse pet galera? Eu amei muito Comentem aqui embaixo Porque eu quero saber O que vocês acharam E enquanto vocês vão comentando A gente vai ter que jogar Mas a gente não vai poder jogar A Pet Run galera Porque nessa atualização do Sonic A Pet Run Tá indisponível por enquanto Para correção de bugs Dá uma olhada só A gente vai tentar entrar E esse minigame Está temporariamente desativado Tente novamente ir mais tarde Ou seja Já que a Pet Run não funciona A gente vai aproveitar A corrida do Sonic Super velocidade Na famosa E tradicional Crazy Run Aqui vai ficar muito fácil De evoluir os pets Né gente? E pronto! A gente só precisa repetir o processo Mais duas vezes Então vamos correndo E agora sim Depois de muito tempo Eu tenho aqui Todos os pets formados Galera Os três pets Sonics Já estão prontos Para virar o Sonic final Mas pra isso A gente tem que comprar Uma bateriazinha E agora a gente escolhe a bateria E como vocês podem ver aqui Três pets ouriço azul No nível máximo E eles três vão virar Um pet Sonic montaria Galera Olha que legal Então a gente escolhe Um, dois, três E clica em avançar E agora a gente clica aqui O ouriço azul E olha que legal Deseja combinar Esses três pets? Sim E agora É a hora que o mundo escurece E a mágica acontece Eles vão misturar E entrar ali Naquele buraco negro Com gostinho de pet E assim A gente ganha um Sonic No nível máximo Mano Olha só galera Até saiu o raio dele Quando ele está no nível máximo Eu acho que ele ganha Partículas diferentes Galera Olha só que legal Agora a gente consegue Montar nele E uou Ele ganha Umas partículas Muito fashion Galera Como se ele fosse Realmente O Sonic de verdade Que está correndo por aí Só que a nossa velocidade Por enquanto Está a mesma Se vocês quiserem Depois a gente pode fazer um vídeo Que a gente vai Virar o Sonic Literalmente Correndo em cima dele Em super velocidade E lembrando Se você quiser participar Aqui dos vídeos do canal Não esquece de clicar Embaixo no botãozinho Seja membro Para fazer parte Da escolinha Dos espanhóis Tá Noylan Quase tudo certo Mano Quase tudo pronto Para a gente virar Sonic Está preparado aí? Ah Eu já nasci preparado Eu sou muito fã do Sonic Eu esperei minha vida toda Por esse momento Beleza Então só alguns últimos ajustes E prontinho Noylan Vamos nessa? Vamos Me transforma Eu quero virar o Sonic O Sonic Prime Eu quero ser o melhor Sonic Mais rápido do mundo Ativando É Ô Kira Eu acho que você não falou Ativando com tanta confiança Ah tá Pera aí Deixa eu só ajustar Umas coisas aqui Tá Agora vai Beleza Um Dois Três E ativando Ah Eu já sei O que foi? Falta like da galera Mano Ah Por isso que não foi Deu certo Porque a energia dessa máquina Vem do like da galera Sim Então quanto mais like Vocês deixarem Mais rápido ela funciona É E mais rápido A gente fica também Igual o Sonic Pessoal Então ó Deixa o like embaixo Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos E ativa o sininho Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão É isso Agora eu acho que a gente Pode tentar de novo É Kira Sim Agora vai Com o like da galera Ok E Ativando Nossa senhora da velocidade Isso funcionou mesmo Kira Deu certo Olha só Você virou o Sonic E eu vi o Tails Sim Mas por que você virou o Tails E eu virei o Sonic Eu acho que é algo relacionado A nossa das cores Snoela Você gosta mais de azul E eu gosto mais de laranja Então deve ter a ver Ah Isso faz todo sentido Isso quer dizer Que nossos amigos Podem ser transformados Também Em quem Por exemplo A Ju gosta muito Da cor roxa Então ela seria Quem Tem uma personagem do Sonic Que é roxa É tipo uma papagaia A Ju ia ser um papagaio É E o Fidelis Que gosta bastante De preto e branco Seria o Shadow É E o Fidelis é o Shadow E a Ju ser um papagaio Explica o fato dela Conversar tanto 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 Mas Por enquanto Que eles não se transformaram Nós vamos representar O modo Sonic Aqui do PK-XD Olha como é legal Ser um super herói Sim É muito da hora Usar os poderes do Sonic É muita velocidade Cara É Isso já me dá várias ideias Do que eu posso fazer Como por exemplo Qualquer coisa O que você quer fazer agora Ué Você fala que tem várias ideias E eu que tenho que saber O que fazer Eu quero saber Quais são suas ideias Tá A minha primeira ideia É chegar correndo lá no robozão Porque lá tem vários minigames Vamos ver quem chega primeiro Já cheguei Pera Isso não valeu Você começou na frente Ah É porque eu tivesse a ideia Antes de você Então vamos jogar Porque falou em velocidade Eu lembro de Crazy Run Que é a corrida mais rápida Do mundo A gente pode mostrar O nosso talento aqui Sim Vamos ver se a gente vai conseguir Controlar essa baita velocidade Dentro da Crazy Run Né É Porque com grandes poderes Bem Grandes velocidades É E responsabilidades também E é por isso Que eu já tô correndo Da velocidade máxima Top 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 Noiland Ai meu Deus do céu É muito difícil controlar Tanta velocidade mesmo Kira Bem que você falou Sim Não é tão simples não Cara A gente bate a cabeça É Verdade Ainda mais você Que sabe voar né cara Eu tô passando tranquilo aqui É Isso que é problema Eu bato a cabeça na porta Na parede Eu também Ainda mais que a gravidade Tá um pouco diferente agora Mas Eu cheguei em primeiro lugar Boa mano Você representou Eu tô difícil Mas tô chegando Em segundo Não Terceiro Como sempre O Thanos Perdendo Para o Sonic Ah Mas é porque Eu tenho a velocidade Ao meu favor Você tem a Eu tenho o voo Ao meu favor Você tem a velocidade Você é mais rápido É verdade Mas Kira Eu tava pensando uma coisa O que? Já que eu virei o Sonic Agora Você podia Aproveitar Pra me ajudar Ajudar em que? Eu quero a sua ajuda Porque assim Já que eu sou o Sonic Agora Eu preciso Ter a Amy Rose Já que todos os nossos amigos Vão virar Personagens do Sonic também Então a Gigi Podia ser a Amy Rose Porque o Sonic Meio que gosta dela E eu sou o Sonic E eu quero gostar dela também Ah Você quer que eu gostava da Gigi? Ah Não Não é isso que eu tô querendo dizer Kira Você entendeu Vai Facilita pra mim Tá Mas olha Pra gente conseguir Fazer a Amy Rose Aqui no PQT A gente precisa de uma rosa Ah Por que uma rosa? Ué Amy Rose Ela tem até rosa no nome É preciso desse elemento Pra que eu consiga Trazer ela pra cá Ah É verdade Então Eu posso até pegar duas rosas Uma pra você E uma pra Gigi Boa ideia Noila Ótima ideia Então fechou Tá Mas onde é que a gente vai encontrar Uma rosa aqui no mundo do PKXD Mano É Vé Isso vai ser difícil Eu acho melhor a gente se separar Pra procurar Tá Bom Isso Eu vou procurar Num outro mapa Eu acho que eu sei onde tem Outro mapa do PKXD Sim Mano É um mapa que eu acho que É quase certeza que tem Vai procurando por aqui Enquanto eu procuro lá Beleza Tá bom mano Até logo Até Tá O Guirinha já foi lá Eu acho que ele vai demorar Pra encontrar Como eu já tô aqui no mundo É melhor eu já começar a procurar Nos lugares mais secretos Em algum lugar por aqui Eu vou encontrar Alguma flor Eu só preciso saber aonde Três dias depois Ai Essa é a décima vez Que eu passo por aqui Eu já encontrei Caixa secreta Já encontrei Pet Coringa Tudo Menos uma bendita De uma flor E agora Eu não vou conseguir Trazer a Amy Rose Pro PKXD E a Gigi Não vai poder jogar Comigo Ai Eu acho que tá na hora Da gente desistir né Tomara que o Kirateus Tenha conseguido As flores também Depois a gente pergunta Pra ele Mas agora Tá bem tarde já Você deve estar procurando Uma coisa que eu tenho Que isso O O O Doutor Eggman O Robotnik Não O que você tá fazendo aqui Ai Eu sei do plano de vocês Você quer florzinhas Para a sua rosa Mas estão todas comigo Você pegou todas as flores Do PKXD É por isso que eu não tava Encontrando nenhuma É claro que Peguei todas Que eu sou muito mais rápido Do que mexinhos Idiotas Como vocês Não pode ser Não pode ser Não pode ser Me devolve Eu tô procurando isso Há horas Me dá essas flores Então Você quer as flores? Eu quero Vem buscar elas Aqui na minha mão Peguei todas Me dá essas flores agora Ai Você vai se ver comigo Vê Ah isso Eu vou te capturar Você vai ser meu Não Não é não Eu nunca vou ser seu E eu tenho Ai Pera Você tem uma arma É claro Eu vim preparar Para capturar Os guaxinins Mariposas Raposas Eu vou ganhar algum tempo Escondido aqui Mas Isso não vai ser o suficiente Eu preciso bolar um plano O que o Sonic faria? Já sei Ele desvairia das balas E criaria um tornado Ao redor dele É isso que eu vou fazer Assim eu vou conseguir As folhas de volta Meu porpispinho favorito Onde você tá? Aham Eu tô logo na sua frente Não tá me vendo? Onde você tá? Olha pra trás Ah Agora É demônio de vento É aqui Ai 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 Eu tô tonto Eu tô tonto Que isso Que isso Ai meu Deus do céu Agora Agora você perdeu Me dá essas flores Pra cá Toma essa Agora Eu vou deixar você aqui Aprendendo com as suas atitudes Porque Eu preciso procurar O Kirateus E eu espero nunca mais ver você Ai pessoal Bem que o Kirinha disse Com grandes poderes Vem grandes velocidades E agora Grandes responsabilidades também Mas pelo menos A gente conseguiu recuperar as rosas E agora A gente pode trazer Todos os personagens do Sonic Pro mundo do PK-XD Ai galera Essa nova série do Sonic Que eu tô assistindo É muito Mas muito Muito legal Mesmo Mano Eu acho que eu gosto Muito do Sonic Galera Seria tão legal Se tivesse como Eu virar o Sonic Aqui no PK-XD Ah Pera aí Na verdade eu esqueci Eu tô no PK-XD No PK-XD Dá pra gente fazer O que a gente quiser Porque aqui A gente tem como Criar máquinas E o melhor de tudo Eu já tenho uma máquina Que eu posso fazer isso galera E ela fica aqui Nesse cômodo Super secreto Na base secreta Da escolinha Dos espiões Pera aí Não é tão secreto assim Porque tem pessoas Que tão entrando aqui Mas tudo bem né galera O importante É o que importa Que a gente tem acesso E consegue virar o Sonic Entrando nessa máquina Então no vídeo de hoje Nós vamos virar O Sonic Prime Uma nova série da Netflix Que tá bombando E todo mundo tá gostando Ainda mais do Sonic Até eu que já era fã do Sonic Agora eu sou cada vez Mais fã Então é o seguinte Antes da gente virar o Sonic Você que tá vendo o vídeo Tem que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Tá Então ó Eu vou começar a configurar Minha máquina aqui Enquanto eu tô configurando Você pode ir deixando o seu like E se inscrevendo no canal Tá bom galera Agora eu só preciso puxar Essa alavanca também Eu acho que pronto Esses raios Querem dizer Que a máquina já está 100% a todo vapor Com 100% da energia Então a gente pode entrar aqui E eu acho que a gente Vai virar O Sonic Prime Uou Mano Não é possível Isso funciona mesmo Olha só galera Eu virei O Sonic Dentro do PK-6D E é o Sonic Na versão melhorada dele O Sonic Prime E o melhor de tudo É que eu já tô sentindo Que eu tô tipo Muito, muito rápido Galera Então ó Vamos testar Quais são os poderes Desse Sonic Aqui no PK-6D Uou Mano Eu já saí basicamente Correndo lá de dentro Como uma super máquina Bem veloz mesmo E agora Esse mundo aqui Vai ficar pequeno Pra gente galera Porque olha só Mano A gente tá tipo Muito, muito rápido E pra gente sair correndo Entre as coisas aqui Vai ser muito, muito difícil Então Talvez seja melhor A gente explorar O lugar melhor Pra gente usar Os nossos poderes de Sonic Pensa, pensa, pensa Qual lugar do PK-6D Eu consigo correr Muito rápido A Crazy Run É um bom lugar galera Só que lá na Crazy Run É muito pequeno Pro Sonic né mano Já é pequeno Pra gente Que é rápido Na Crazy Run E imagina Pro Sonic Então ó É melhor a gente fazer o seguinte Vamos chegar aqui dentro E eu sei que aqui no Builder galera A gente vai encontrar Algum mapa Bem legal Pra poder explorar A nossa velocidade E além do mais Trolar a galera Que estiver lá Porque ninguém vai entender Como que a gente tá tão rápido Então ó A gente precisa rapidamente Encontrar o minigame Que faça a gente Ir bem rapidão E correr muito E depois A gente pode testar aqui também Na Crazy Run Ah Se bem que eu já vim pra cá Pra Crazy Run Ah galera Vamos testar aqui logo Na Crazy Run Já que a gente Já tá aqui Sem querer querido né É bom que a gente já vê A cara da galera Quando vê que a gente Tá correndo super rápido Será que alguém vai estranhar Quando vê a gente Correndo tipo Muito muito rápido Mano Eu sei que o nosso visual De Sonic Ficou muito legal O visual Quem deu Foi a própria Máquina de teorias Então tipo assim Se não tiver Ficado bonito Vocês tem que colocar A culpa nela Mas eu acho que ficou Bem legal galera Ficou igual O novo Sonic Realmente O Sonic Prime Que é uma nova série Do Netflix Que eu tô assistindo Mano E é muito Muito legal Vocês não tem tipo Noção Mano É muito legal Simplesmente muito legal E mais legal do que isso É só eu jogando De Sonic Correndo mano Olha só A gente até Abre os bracinhos Aqui no PKXD De tão rápido Que é mano Ai meu Deus Beleza Beleza Olha isso Mano Olha só Tudo que a gente tá rápido Galera Beleza Agora é só acertar a porta Agora é só acertar a porta E beleza Acertamos a porta E uou A gente até saiu da corrida Mano tá A gente tá muito rápido Galera A gente tem que tomar cuidado Com a nossa velocidade Porque o tio Ben já falava Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E agora A gente vai ter que testar Em outro minigame Porque Aqui não deu nem pro cheiro Ninguém nem viu a gente correndo E pronto galera Eu encontrei um mapa Aqui no Builder Mano E ele promete ser um mapa Muito legal Porque Dá uma olhada só Ele é um mapa Que a gente consegue Além de correr aqui Por terra A gente também tem uma super piscina Que a gente pode nadar Será que o Sonic também Seria muito Muito rápido Na piscina Nadando É isso que a gente vai testar E olha só Já tem uma galera Que veio aqui Falar comigo Mano Que legal Que legal Que é ser o Sonic Mano Porque todo mundo gosta do Sonic Não tem ninguém Que não gosta do Sonic O Sonic é legal Engraçado E azul E sabe quem mais Também é legal Engraçado E azul Exatamente O Sullivan Do Monstros S.A. Ele é muito legal Eita galera Pera aí Eu acho que bugou aqui Eu vim aqui pra cima Sem querer que eu bati o pé ali E acabei subindo Não era pra ter vindo Parar aqui não Mas galera Se vocês conhecerem alguém Também Que é uma Eita Eu tô tirando o tempo aqui Por que eu tô tirando o tempo Não é lá Você tem que calcular o tempo Pra saber Se o Sonic é muito rápido Nessa corrida Então Mas se você galera Conhecer alguém Por acaso Que também é Azulzinho Engraçadinho Comenta aí Pra gente saber E agora Vamos jogar aqui De fazer Impossível Pra alguém Agora Será que eu vou conseguir Fazer esse pulo Fazer esse pulo Daqui pra lá Velho Eu acho que não Eu acho que a gente Não vai conseguir Fazer esse pulo Não galera Ai meu Deus do céu Mas vamos tentar Mesmo assim Então em 3 Em 2 Em 1 E ai Mano Beleza A gente conseguiu Mas a gente caiu Não 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 é possível Essa galera A gente tem que voltar Pra lá O quanto antes Tá beleza Já ativei o super modo Super Sonic Aqui do Sonic Que é muito legal Como a gente é o Sonic A gente consegue basicamente Voar Porque o céu é o limite Então vamos vir por aqui agora Ai a gente vai bem rapidão aqui Beleza 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 E o Uuuu Eu acho que deu certo galera Eu não sei quanto tempo foi Mas foi 1 minuto Pra chegar Ali no topo Eu acho que é um tempo bom Agora A gente tem que testar Se o Sonic é rápido Nadando também Então vamos testar aqui Valendo Beleza Ah Pelo jeito nadando Ele não é tão rápido né galera Ele é normal nadando mano Ah não Pera Se bem que eu acho que tá um pouquinho mais rápido Eu acho que na verdade Olha só A gente já levou metade do tempo Que levaria pra chegar no final E a gente chegou mano Ai pessoal Eu acabei de receber informações Que a M-Rose tá aqui nesse mundo Desse jogo O PK-XD Eu preciso encontrá-la O mais rápido possível E vocês sabem que velocidade Não é um problema comigo Então é o seguinte Eu quero desafiar vocês Porque vocês sabem Que eu amo desafio Vocês tem que deixar o like De vocês No vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Antes de eu encontrar A M-Rose Vai pessoal Faz rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão Eu vou procurar a M-Rose Ela deve tá em algum lugar Por aqui Ai meu Deus Será que alguém Não viu Ai M-Rose 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 Encontrei M-Rose Sonic Sim Você chegou finalmente É Pera Então você também tá aqui Como que eu vim parar nesse jogo Ai Eu não faço ideia Mas eu já tô aqui Há bastante tempo Então Eu vim te receber Ah Que legal E o que tem pra fazer aqui Vem comigo Que eu vou te mostrar Vem Corre bem rápido M-Rose Vamos que vamos M-Rose O que aconteceu Com sua velocidade Você tá muito lenta Ué Eu não consigo correr Tão rápido Nesse jogo Ah Não Não é possível Aconteceu com você O mesmo que aconteceu Comigo Não pode ser No que Quando eu entrei nesse jogo Eu estava muito muito lento Assim como você E levou Vários dias Levaram na verdade Vários dias Pra que eu pudesse Recuperar Minha velocidade Ah Então logo logo Eu fico rápida de novo É Eu tenho jeito de fazer você Recuperar Sua velocidade rápida Mas você vai ter que vir comigo Porque a gente vai precisar Correr bastante E tem um lugar aqui dentro Que é perfeito pra correr Tá vendo É sério Cadê Aqui dentro Tem um joguinho Muito legal Chamado Crazy Run E nele a gente pode ficar Correndo 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 Que top Eu quero jogar Então vem comigo Pra ser justo Eu não vou usar 100% da minha velocidade O ruim É que até muito rápido Eu ainda sou Muito rápido Olha isso Meu Deus Ai eu queria ficar Rápida de novo Você vai ficar Não precisa se preocupar A gente vai dar um jeito De fazer você Recuperar Sua velocidade Até porque A gente precisa Você sabia que o Knuckles E o Dr. Eggman Também estão nesse mundo Ai é sério Ai meu Deus E agora É E é por isso que a gente Não pode ficar sem a nossa velocidade Já pensou O quão ruim seria Nossa Realmente Então eu preciso treinar bastante Eu caí na água É Mas não se preocupe Eu vou te ajudar E quando terminar a corrida Eu tenho ideia de um plano Que pode acabar Funcionando pra você Da mesma maneira Que aconteceu comigo Que top Então você me mostra Tá Claro Eu vou te mostrar sim Pode deixar comigo Ai 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 Tá Na verdade Nesse tipo de corrida aqui A velocidade Nem sempre é algo tão bom Sabia Ela pode acabar Atrapalhando também Hum Então vou tomar muito cuidado Nossa E pra primeira vez Que você joga esse jogo Você tá até muito bem Sabia Você acha Eu tô achando Que eu tô ficando pra trás Eu tô acostumada A ser mais rápida Como eu era antes Não Você na verdade Tá bem rápida Olha só Você chegou junto comigo Tá vendo É Mais ou menos Você até me ultrapassou No final Tudo bem Não tem problema Você merece ganhar Já que é sua primeira vez Jogando Não é mesmo Hum É verdade Então ó Vem comigo aqui agora Porque eu tenho Uma ideia De algo que você pode fazer Pra recuperar a sua velocidade Jimmy Rose Hum Cadê Ó Olha só Você Precisa dar um jeito De ativar Os seus superpoderes Bora Ó Dá uma olhada só Na hora que você vai fazer Os seus gestos Tem um gesto Parecido com esse Ele é um gesto De superpoder E com ele Você consegue ativar O seu superpoder E ficar Muito forte Uh Agora corre Deu certo Hum Não Ah Não Não é possível Tá Vem comigo Deve ser por causa Do robôzão Ele deve estar bloqueando Os sinais Que faz a gente ter Os nossos superpoderes Ó Tenta fazer isso Aqui fora Tá Deixa eu tentar então Tá Boa sorte Deu certo Hum Ainda não Ai meu Deus Então nesse caso Você vai ter que conhecer O mundo do PKXD De motinho Comigo Eu nunca pensei Que ia precisar Usar minha motinho Mas não tem problema Você vem comigo Tá bom Vamos lá Ó Você tá aqui No Como é que é o nome Eu esqueci O não sei o que Ground O Pera aí Como é que é o nome Eu esqueci o nome Está escrito na plaquinha Pera aí Pera aí Pera aí Aqui Aqui ó Playground Exatamente O playground É onde a gente usa Pra gente brincar Tá vendo Aqui tem várias coisas E tá com essas coisas De páscoa agora Muito Eita meu Deus Muito legal Toma cuidado aí na moto Que eu sou meio rápido Sabe É Você faz manobras radicais É Eu faço sim Você vai ver Aí aqui Tem lugares que a gente pode Trabalhar e conseguir emprego Pra gente trabalhar E conseguir dinheirinho E comprar nossas coisas Ai meu Deus O que é que eu tô fazendo Com essa moto Tá E aí Vindo pra esse lugar Você pode ver que tem uma ilha cheia de casas E ali Nossa Inclusive eu já consigo ver a sua casa Aquela ali no final É a sua casa Hum Sim Nossa A sua casa é muito bonita E meu Rose Você já chegou bem aqui Ela é um foguete É muito top Exatamente E aqui por conta da páscoa Tem um minigame muito legal Que a gente não precisa de super velocidade Pra brincar Olha só É um minigame De pulo De coelhinho da páscoa Você quer brincar comigo? Eu fiquei pra trás Eu tô aqui ó Você quer brincar comigo? Quero Então vamos lá Eu desafio você A ver Quem chega primeiro No topo Daquela cenoura Lá em cima Tá vendo? Ah é por aqui E como é que eu pego Pra pular mais alto? É só vir aqui E você vai conseguir Pular bem alto Olha Que legal Mas vem Não perde tempo Me segue Porque a gente não pode seguir as setas A gente tem que ir no cumbinho Contrário das setas Pra chegar Lá no topo da cenoura Nossa Muito legal Muito legal É muito top E olha só Você tá vendo aqui em cima Que tem uma caixa secreta? Uh Cadê? Do lado Da atrás Você passou direto Em Rose Não Isso aqui ó Oi Uh Eu vou pegar Ah Ah tá Você caiu Achei que você ia ficar lá embaixo Tá Olha só A gente pode pegar essa caixa secreta Tá vendo? Eu peguei E ganhei moedas Ah Que legal Você tá gostando desse mundo aqui? Aham Tô adorando Então vem comigo Porque tem muito mais coisa pra eu te mostrar Eu acabei de chegar nesse mundo super estranho e legal Só que tem uma coisa errada Onde estão meus poderes de velocidade, hein? Ah não Sei bebezinho Não é muito bom Eu acho que eu não sou tão rápido Ou talvez eu seja Mas todas as outras pessoas Têm a mesma velocidade que eu Isso não é muito, muito legal Mas tudo bem O que é importante É que eu tenho veículos aqui Então eu posso andar de moto Não que um bebê Deva andar de moto Mas eu sou um bebê Gigante Eu quero ver o que tem lá Mas antes de eu chegar lá Você que tá vendo esse vídeo Tem que deixar o super like Se inscrever no canal E ativar o sininho Então faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão E eu estou correndo No caso Estou em cima da minha moto Correndo pra cá E pronto Acabou o tempo E muito legal Nossa Meu Deus Passou uma pessoa correndo aqui O que será que é aquilo nela Que ela tava correndo muito rápido, hein? Ai meu Deus Alguém Pera Por que tá todo mundo correndo? O que será que tem aqui? Por que tá todo mundo correndo? Alguém sabe me dizer? Me ajuda Ah Eu tô treinando Eu tô treinando Você tá o que? Eu tô treinando Treinando pra quê? Pra ser muito rápida Ah Que legal Mas você quer ser rápida? Mas é que eu sou muito pequenininha ainda Sou bebê Eu tô vendo Você parece um ouriço Peraí O que? Você é um ouriço Igual eu? Não Ah Sou Que legal Só que eu sou um ouriço super veloz, tá? Ah E eu ainda não Eu tô tentando Não Eu também não sou Era brincadeira Mas eu queria ser muito, muito rápido Ai O que que é isso aqui? Ah Ué Você Mas parece que a gente cresceu É Quer dizer Você parece que tá mais velha Não cresceu nada Então é uma criancinha pequenininha Ah Sai fora Você que tá Não tô não Isso é só coisa sua Mas A nossa velocidade ainda é a mesma Ah Eu quero ficar rápida Muito rápida Eu ouvi falar que nesse mundo aqui A gente tem alguns jogos Que a gente pode correr Quem sabe se a gente não começar a correr A gente não fica super veloz É Pode ser que se a gente treine A gente vai ficar tão rápido Quanto né Quanto mais a gente treinar melhor É Mas onde será que é pra gente correr aqui nesse mundo aí? É só sair correndo por aí? Eu acho que dá pra gente sair correndo por aí E eu Pelo que eu fiquei sabendo Dá pra gente entregar a pizza também Porque aí a pizza tem que chegar quentinha Para as pessoas que pedem Boa ideia E aí a gente vai sair correndo por aí Mas onde será que a gente tem que ir pra entregar a pizza aí? Ué Na pizzaria né? Olha ali É verdade Tava logo atrás de mim Tá legal Vamos lá então Porque sempre o entregador de pizza É a pessoa mais rápida que eu conheço Aham Verdade Pois é Até porque Um dia eu pedi uma pizza tão rápido Que do nada ela chegou Então eu acho que o entregador de pizza Talvez fosse um ouriço veloz Igual a gente Ai verdade Então vamos correr Vamos correr que uma hora a gente vai ficando cada vez melhor nisso Vamos Vamos sim Só que tem um pequeno probleminha Ah que problema? Eu tenho que dar um jeito de conseguir as minhas moedinhas de volta Ué Ué A gente vai conseguir Você por acaso não teria alguma? Ah Eu não tenho nenhuma Mas pera, pera Eu acabei de ganhar 600 moedas É isso Olha só o tanto que eu tenho Dá pra gente usar Eu também Essas moedas pra ir para outros mundos Verdade, verdade Que legal Tá bom Vem cá comigo Eu vou usar um exatamente agora Ah O que é isso? Nós viemos parar em outro mundo Ah Verdade E agora sim E pelo jeito Você tá maior agora É E você também Pelo que tá Pelo jeito O que tá acontecendo aqui É um ciclo de vida Eu te conheci Você era bebê Depois você virou uma criança Agora você tá adulta E logo depois O que será que vem? Hum Eu não faço ideia Será que a gente vai ficar velhinho? Eu não sei Eu só sei que cada vez mais Eu quero ficar rápido Eu também Eu quero ficar muito rápida Pra isso Eu acho que você vai ter que correr Porque eu corri bastante E olha só Tem um outro lugar ali Que tal se a gente ficasse correndo lá? Hum Aonde? Cadê você? Entra aqui Tem um super portal Uou Que lugar legal Aqui tem uma área muito grande Pra ficar correndo Dá uma olhada só Olha só Vem correndo também aqui Quem sabe você não fica veloz Hum É verdade Aqui é muito bom E tem muito espaço Tem muito espaço E o que será que tem no final Dessa torre gigante? Ai Eu não faço ideia Ah Vamos descobrir agora Eu acho que dá pra gente brincar aqui dentro Olha só É só que eu entrar aqui E uou A gente sai correndo Vem lá Vamos Olha que legal Olha que legal Pera Eu não entendi direito Como Agora eu entendi A gente tem que parar no personagem certo Sim Nós temos Só que eu já tô Basicamente aqui em cima Porque eu tenho super velocidade Não preciso parar em lugar nenhum Então você vai chegar primeiro Exatamente Eu tô indo tão rápido Mas tão rápido Que eu não precisei parar em cima dos pets nenhum Nossa É muito rápido mesmo Olha isso Eu praticamente já vencei Ah não Boa Eu perdi Ah não Eu caí muito Você caiu? Sim Eu acho que talvez não foi uma boa Usar essa tática minha de correr muito, muito rápido E me, Rose Ai E eu fui tentar pular aqui e acabei caindo também Não tem problema Até porque eu já venci E ainda ganhei muitas coisas legais Boa Eu vou descer aí pra te encontrar Nossa Tá Eu acho que eu fui teleportado Você ainda tá jogando? Ah Eu vou sair Tá bom Eu não tô nem te vendo Você deve tá muito alta, né? Eu tô aqui fora É Tá bom Vamos voltar pra outra ilha Porque eu acho que nessa A gente já se divertiu bastante Uhum Ai meu Deus do céu Vamos lá Amy Rose Rose, o que aconteceu com você? Ah E o que aconteceu com você, né? Eu acho que eu corri tanto que meu cabelo ficou branco Mas tudo bem Porque eu tô me sentindo muito bem aí Pera Ai, eu não tô não Eu tô com um pouquinho de dor nas costas E eu com dor nas pernas, Amy Rose Como é que eu vou fazer pra sair correndo daqui? Olha só a minha velocidade Ai, 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 pessoal Eu acabei de chegar nesse mundo aqui E eu não sei ao certo onde que eu estou Eu também não sei onde que tá o meu papai E nem a minha mamãe Eu preciso muito encontrá-los E pra isso eu vou precisar da sua ajuda Eu vou explorar esse mundo Mas antes de eu começar Você que tá vendo esse vídeo aqui, ó Deixa o like aí embaixo Se inscreve nesse canal aqui E ativa o sininho Porque vai me ajudar de montão Beleza Agora Eu preciso entender Como que esse mundo aqui funciona Porque eu não tô entendendo direito ainda Pelo jeito tem muita coisa roja Muita coisa acontecendo E eu preciso entender Ah Pra quem eu falo? Ah Parece que aqui tem um robô muito grande e legal Ele deve entender das coisas desse jogo, né? Robôs geralmente são muito inteligentes Lá na minha dimensão No meu outro planeta Os robôzinhos são muito, muito, muito inteligentes Quer dizer, menos o Robotnik Ele é inteligente Mas ele usa a inteligência dele pra fazer o mal E ele vai atrás do meu papai toda vez E o meu papai não gosta nada dele Mas tudo bem Não tem problema Eu acho que esse robôzinho aqui Ele não deve fazer mal a ninguém Porque ele é muito grande Na verdade ele é grande, né? Mas ele não parece ficar bravo, né? Olha só Ele é tão fofinho Ai, ai Ele não deve ser bravo, não Na verdade Ai, o olho dele Ele ficou bravo comigo Desculpa, você é bravo? Ah, você não tá mais bravo? Eu não sei mais o que achar Ele é bravo ou não é? Só tem o jeito de eu descobrir É entrando dentro desse robôzinho Na verdade é o robôzão Eu vou entrar Se ele for bravo a gente vai descobrir Ah, peraí O que aconteceu comigo? Eu cresci? Ah, não é possível Não é possível Ah, eu pelo jeito estou maior Mas há pouco tempo eu era um bebezinho Ai, isso tá muito estranho Mas pera Ah, pelo jeito a minha velocidade acabou de aumentar Será que a cada vez que eu entro nesse robôzão Eu fico maior? Não é possível Pera, deixa eu sair aqui E agora eu vou entrar de novo Eu vou ficar mais rápido Ah, não deu certo Ha, tá Isso tá um pouquinho estranho Mas não tem problema Será que o Guilherme sabe explicar O porquê que eu tô ficando mais rápido Na verdade eu sei É porque eu sou o Sonic E o Sonic é muito rápido Tá explicado Com certeza é por isso Olha só Até pulando Eu sou muito veloz Eu vou entrar aqui Isso aqui parece uma espécie de jogo Será que isso aqui é uma crazy run? Corra e encontre a saída Que legal Esse é o lugar perfeito Para eu explorar as minhas super habilidades Exatamente Porque eu tô muito, muito rápido E então Esse é o lugar perfeito Eu tenho certeza Que ninguém aqui vai conseguir correr Mais rápido do que eu Exatamente Vamos lá E lembrando que hoje eu ainda tenho aula Eu preciso ir pra escola É Hoje tem aula de velocidade com meus amigos O Tails E a Amy Rose vai Meu Deus, eu tô muito rápido Isso tá muito errado Por que eu tô tão rápido assim? Olha isso Olha o meu pulo muito rápido Ai, que estranho Tá, tudo bem Nossa Eu não consigo nem pular direito de tão rápido Parece que eu tô tipo dando um super salto Ai Tá bom então né Obrigado jogo Por fazer eu ficar muito, muito rápido Nossa Eu não sabia que eu ia ser tão rápido assim Quando eu crescesse Mas tudo bem Eu tô gostando de ficar grande Pelo jeito Olha isso Meu Deus Parece que eu tô voando Tá, tudo bem Eu tô indo muito super rápido Olha isso Que isso Eita Eu preciso ir pra escola rápido Falar com o Tails E também com a Amy Rose Porque eles vão saber me ajudar Olha o tanto que eu vou rápido aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Isso é muito, muito, muito legal Com certeza Eles vão saber me ajudar E falar por que eu tô tão rápido Ai, ai, ai Corre pra escola Ai Agora você até é mais rápido que o Knuckles Ora, ora, ora Muito bom dia Olá, alunos Ah Pera aí Alunos Quanto tempo isso passou Eu acabei de entrar As portas desse jogo estão bugadas Quando eu entro em uma construção nova Parece que eu cresço Não é possível Ah, não, 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 não Pera aí Isso não é possível Eu falei alunos Então quer dizer que agora Eu não estudo mais aqui Mas eu estudava há pouco tempo atrás Será que agora eu sou o professor? Ai, meu Deus Pera, eu tô sentindo alguma coisa estranha aqui em mim Eu acho que agora Eu estou até mais rápido Deixa eu ir fora aqui da escola Pra testar Pera Eu estou realmente mais rápido Isso não é normal Com certeza Isso não é normal Eu preciso ver E investigar O porquê isso tá acontecendo Mas eu tenho que correr pra escola Porque assim como eu tenho que investigar Eu também tenho meus afazeres Porque se eu sou professor Eu preciso dar aulas Vamos ver aqui Tudo bem Deixa eu pegar aqui O meu super livro da aula Exatamente A aula de hoje É sobre como ser O velocista mais rápido do mundo Que corre até Na velocidade do som Se é que vocês me entendem Mas Não tem muitas pessoas nessa aula, né? Acho que as pessoas não estão interessadas em saber Como que corre tão rápido Se você aí gosta de saber Como que faz pra correr rápido Faz o seguinte Comenta aqui embaixo A palavra secreta desse vídeo Que vai ser Sonic Exatamente Porque eu sou o Sonic O velocista mais rápido do mundo Ou pelo menos Eu era Quando criança Eu conseguia ser Muito, muito rápido Eu era o ouriço mais rápido do mundo Agora eu ainda sou o ouriço mais rápido do mundo Porque eu não conheço nenhum ouriço Que é mais rápido do que eu, né? Ha! Mas tudo bem Não tem nenhum problema Eu vou continuar Correndo rápido Rápido por aí E já que não tem Ninguém por aqui Querendo aprender Como que corre rápido Eu vou voltar Para o velho robôzão Que eu brincava Quando criança E batia todos os recordes E vou ser o mais rápido do mundo Novamente nele Vocês vão ver Eu vou conseguir ser O mais rápido de todos Três dias depois Agora é hora De eu mostrar O quão bom eu sou Peraí O que tá acontecendo comigo? Eu Eu tô mais velho? Não É possível Ai Pelo jeito Minha vida tá acelerando rápido mesmo Mas não tem problema Eu vou mostrar aqui mesmo Velhinha Eu ainda sou rápido O que tá acontecendo comigo? Pera Eu tô correndo Pera Tem uma coisa errada Os meus poderes Eu não consigo nem chegar Na plataforma Não Não é possível O que tá acontecendo comigo? Eu tô muito lento Meu Deus do céu Olha só Parece um velhote Correndo Não é possível Parece que o meu ciclo de vida Chegou ao fim Não Muito bem E aí Fidelis Beleza Mano Ai meu Deus Toma cuidado com esse skate E aí O que você tá fazendo? Ah cara Eu tô treinando aqui Mas tá difícil Treinando pra quê? Você vai participar do campeonato de skate? Eu queria Mas olha só O tamanho do pulinho Que eu dei Sei dar só Ah É Você tem que treinar um pouquinho mesmo É Se eu fosse mais rápido Tipo o Sonic do filme que eu assisti Olha lá Quando eu costigo um pouco mais alto Eu vou pra fora da pista Ah Eita Você girou Tá girando doido Fidelis Eita O que tá acontecendo com você? Ai 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 Caí Meu Deus Fidelis Fidelis Tá tudo bem? Eu caí Meu Deus do céu Tá Enfim Eu acho que Eu vou dar uma volta Então Beleza E E quem sabe Um dia Quando você encontrar com o Sonic Você pode perguntar pra ele Como que faz pra correr rápido É Pois é Aí meus saltos seriam bem maiores É Com certeza seriam Até logo Fidelão Tchau Até logo Ai Galera Vocês viram isso É a oportunidade perfeita Agora que a gente tá com os nossos personagens de Sonic A gente pode virar o Sonic E trollar o Fidelis Porque a gente corre muito rápido galera O nosso poder no PKCD Já é muito rápido Quando a gente vira Sonic Então a gente corre ainda mais rápido Vamos tentar disfarçar nossa voz E virar o Sonic Pra ver se o Fidelis vai mesmo perguntar pra gente Como que faz pra correr rápido Ai Ai Isso vai ser engraçado Iaiaiaia Olá Tudo bom É o Sonic E aí garoto Eu fiquei sabendo que tem um garoto bobinho Que tá precisando de ajuda O garoto bobinho eu não sei Mas eu tô precisando de ajuda Serve você O que você tá querendo? Eu quero aprender a correr muito rápido Eu quero aprender a correr muito rápido igual você E pra mim conseguir uns saltos bem incríveis aqui no PKCD Ah Você quer correr rápido como eu? É Pra mim dar uns saltos mais altos Porque ó Olha o tamanho do salto que eu dou Ah O segredo da minha velocidade Tá na cor do meu pelo É só ficar azul Aham É só ficar azul? Isso E tudo que você precisa fazer É ficar azul E falar Eu sou o Sonic Porque se você pensa que você é eu Você vai poder correr muito rápido Assim como eu Só de pensar? Só de pensar E falar Tem que gritar bem alto Eu sou o Sonic Então eu posso pensar que eu sou azul E aí Não Você tem que pintar a sua pele Ah Eu tenho que pintar também? Isso É só pintar e falar Eu sou o Sonic Tá Então beleza Deixa eu pintar aqui Deixa eu ver É esse azul aqui? Acho que é né? Exatamente Agora é só ficar andando de um lado pro outro Falando Eu sou o Sonic E já já A gente vai se dar certo Tá bom? Beleza Eu sou o Sonic Boa sorte garoto Eu sou o Sonic Ah galera O Fidelis é muito tonto Agora Ele vai arranjar Uma mega confusão Porque a gente vai virar O Dr. Eggman O Robotnik Exatamente E o Robotnik Não gosta nada do Sonic O que será que ele vai fazer Quando ver o Fidelis gritando Eu sou o Sonic Ai ai Ele vai entrar no enrascada Vamos lá Vai ser legal Vamos ver Será que ele tá gritando ainda Eu sou o Sonic Igual um bobão Isso ia ser engraçado Eu sou o Sonic Eu sou o Sonic Finalmente eu te encontrei Ah quem é você Eu sou o Dr. Eggman Eu sou o Dr. Eggman Outra pessoa Só pra eu te pegar Isso não vai dar certo Não Eu não sou o Sonic Eu nem sei correr tão rápido Igual o Sonic Olha só Sabe sim Você tá super rápido aí Você tá só dando Pra eu não te pegar Volta aqui Volta Volta Do Robotnik Olha lá Que bobinho Ele correndo de azul Ai ai Vamos voltar lá de Sonic E perguntar se tá tudo bem com ele Ai meu Deus do céu Onde que tá aquele garoto Que tava aqui Sonic Sonic Ainda bem que você apareceu Sonic Oi garoto Eu tive uma ideia melhor Você conseguiu correr? Não Não consegui Ficar rápido Mas o Dr. Eggman Apareceu aqui E tava atrás do Sonic O Sonic Ai meu Deus Ele tava atrás de mim É Mas ele pensou que era eu Ai meu Deus Que enrascada Tá Então nesse caso Você precisa mesmo Aprender a correr rápido Pra gente escapar dele Mas Se você Usar A cor Azul Não vai dar certo Porque eu já tô de azul Você precisa usar A cor vermelha Vermelha? Tá bom Então Exatamente Se você ficar vermelho Você vai ter a cor do Knuckles E ele não tá aqui no PKXD Então você vai poder correr Tão rápido quanto ele E por que que eu não tô correndo rápido? Porque você tem que fazer a mesma coisa Fica gritando Andando de skate Ele falando Eu sou o Knuckles Isso Tá bom Tá bom então Vai Eu já volto Até logo Eu sou o Knuckles Eu sou o Knuckles Eu sou o Knuckles Ele é sim o Knuckles Na verdade Eu que sou o Knuckles E eu quero ver O que que ele vai fazer Quando a gente chegar lá Porque eu não vou deixar Ninguém Ficar falando que Eu sou eu Que na verdade A outra pessoa É eu Então agora Vamos tirar essa história Ali pô Eu sou o Knuckles Knuckles Eu sou o Knuckles Você é Knuckles Eu sou o Knuckles Eu sou o Knuckles Você está me imitando? Você também tá Querendo super velocidade? Vem comigo Tem que ficar fazendo assim Eu sou o Knuckles Eu já tenho super velocidade Porque eu sou o Knuckles E eu vou te pegar Venha cá Venha cá Não, não, não Eu pensei que você queria ser o Knuckles Também não, não, não Eu já sou o Knuckles E você é o impostor E sabe o que eu faço Com impostores? É falha no engano É falha no engano Peraí, peraí, peraí Eu sou o Knuckles Peraí, prontinho Já tirei Já tirei a cor Não sou o Knuckles Você não é o Knuckles? Não Ainda bem Então quem é você? Eu sou o Fidelis É? Você é o Fidelis? Sim E eu sou O Sonic Você é o Sonic? É você Mas peraí Você é o Knuckles Ou é o Sonic? Eu sou Tá, na verdade Eu não sou nenhum dos dois Posso falar quem eu sou? Você então fez aquele negócio De fazer assim E vira e fala que é o Knuckles Ou você fala que é o Sonic? Eu sou o Knuckles Seu bobo Peraí, então Eu me confundi Sonic quer virar o Knuckles? Por que o Sonic quer virar o Knuckles? Não entendi nada Na verdade Sou eu ou sou o Bobão? Eu, na verdade Eu era todos ao mesmo tempo E estava te enganando E você morreu de medo Do Knuckles e do Dr. Eggman Peraí, então Não funciona esse negócio? Não Na verdade Eu meio que me aproveitei Que você estava Assis o filme do Sonic E eu estava com eles Aqui na manga Porque eu virei Uns dias atrás Todos os personagens Do filme do Sonic Ah é? Exatamente Gostou? E uma pessoa Também vai adorar Fazer uma trilagem Com você Você Peraí Peraí Você é o Dr. Eggman? Eu sou o Dr. Eggman Ai meu Deus Eu sou o Dr. Eggman E eu tenho que ser o Sonic Agora Mais do que nunca Vamos Vamos lá Vamos aqui na cidade Porque galera Vocês viram aí Que atualizou o PKXD E eu montei até um look novo Vocês falaram que gostaram mais Do meu look novo Então Vocês pediram E eu continuei Eu já vi que a Muti também Deu uma mudadinha no look Né Muti? É Esse look eu quero não Por isso que eu resolvi Te falar Para a gente vir na loja Boa, boa E também já é legal Vamos aqui na loja dourada Porque eu fiquei sabendo Que tem muita coisa nova boa Então eu quero dar uma olhada em tudo Eu acho que eu não vou comprar nada Galera Porque eu já estou gostando muito Da minha roupa Então para eu gostar mais Que essa roupa que eu estou Tem que ser uma coisa Bem, bem top mesmo Tem que ser bem top Ó Vou abrir aqui o robôzinho dourado Ó Parece que Que não tem chapéu novo Olha que Meu Deus Muti Eu acho que eu vou comprar um Muti Que? Será que eu compro? Meu Deus Tá galera Vamos só olhar como é que fica Essas coisas na gente Não vamos comprar nada ainda Tá bom? Vamos só olhar se fica top Isso aqui para a Muti Fica legal Porque é verde Qual? Olha que legal É aquele cachorrinho Com Com negócio de helicóptero em cima Sei não Será que fica legal? Eu não sei não Olha aí Se você gostar Eu acho que você compra Meu Tomara que você escolhe alguma coisa Bem top Enquanto isso eu vou ficar olhando O resto das roupas Galera Essa mochilinha aqui De jato Eu já tenho Mas eu só uso ela de vez em quando E eu também tenho Eu não tenho essa aqui Que fica girando Vocês gostam dessa daqui? Eu posso comprar depois Para colocar no meu look Um pouquinho Se ficar top Vai ser bem legal Aí Você gostou de alguma coisa Da loja Muti? Não sei não Noilin Ai meu Deus Se decide Se decide Mas se não Depois você pode escolher Também o seu look Né meu Quê? Você também pode escolher O look depois Né? Eu amei Mentira Eu amei o negócio É sério? Eu vou comprar Deixa eu ver Ai meu Deus É o que que é? Me fala Eu não vou ter Nunca nem ver Nunca nem ver Não, eu vou comprar só esse Calma Quero ver Isso vai ficar legal Eu amei Não, essas duas coisas Eu vou comprar Gastar 35 mil moedas Ai meu Deus do céu Isso é muita moeda Olha isso O que que é isso? Pera A mochilinha era dessa Que eu tava falando E do sapato É, tu gostou do sapato? Gostei Esse sapato é mó bonito É, parece o meu Da Itbeam e teu É, parece mesmo O Da Itbeam é esse daqui Tá vendo esse aqui Que é rosa O meu é a mesma coisa desse Só que é azul Ali em cima E o seu é parecido Só que tem a cor de nós três Tem azul Verde E rosa Eu amei A cor de nós três Eu adorei A calça é outra coisa Eu acho que eu vou trocar de calça Isso eu gostei De calça não Hum Tá, então Enquanto você vai trocar a calça Multi Eu vou mandar Aproveitar aqui Pra mandar O salve Do vídeo Tá bom O salve desse vídeo aqui Vai pra Beca Santana E pra Nayara Pereira Então E também vai um salve aqui Pra Alicia Um inscritinho Nossa aqui Tá bom Então Um super beijo pra vocês três Aí meninas E quem quiser ganhar um salve No próximo vídeo É só me seguir Lá no meu Instagram Que tá aí Na descrição Do vídeo E agora Eu quero ver Nossa Ficou top Galera Palmas Para a Muti Eu misturei Eu misturei Os dois Misturei o look antigo Com o look novo Ficou legal Eu amei seu look Sério Ficou muito top Ai Que bom Tu gostou Naguinha Agora a gente já pode Olha que legal O que? O que foi? Tá vendo? Ah deixa o rastro no chão Sim É mó bonito isso Mas Muti Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia ir no robôzão Pra ver se mudou alguma coisa Né? Vamos Vamos lá no robôzão Sim Que daí a gente Mano Se diverte Pera Nossa legal Mano Pera Pera Tu viu aquilo? O que? Mano Eu vi um negócio muito bizarro Passando ali Viu o que? Um negócio bizarro Passando ali Eu não sei Oxi Passando Que negócio bizarro Passando onde? Eu não faço ideia Eu vi Eu vi na minha tela Assim passando um negócio Muito rápido Não era um mosquitinho? Não Não era Era dentro do jogo E também não era a formiguinha? Não 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 era dentro do jogo E também não era uma formiga no jogo? Não Né Noylan Ah Tá bom Mas nós Era uma coisa diferente Gente Que estranho Pera Mas era Dava susto? Se der susto eu não quero ver não Eu não sei se dava susto Mas me deu um susto Porque eu olhei e tinha um negócio passando muito rápido na minha tela Então já sei Quem a gente pode chamar pra resolver esse problemão Sim Ele mesmo O incrível O bonito O guaxinim Mais lindo do mundo O ninja O que o ninja vai fazer? Ele é ninja Ele vai Não seja o que for Ele vai pegar e vai pegar Toma sai daqui Entendeu? Ah Tá bom Mas aí A gente faz com o que A gente faz com o que Aquilo Hã? Assim Toda vez que tem algum problema Pegasse daí que aparece alguma coisa estranha Eu chamo o ninja Porque assim Eu me sinto mais seguro Entendeu? Ele é tipo como se me desse força e coragem Nossa Que bom Eu acho né Porque olha a cara de bravo que ele tem também Vai ninja Faz o barulho de bravo Viu? Nossa Ele tá bravo Tá, tá, tá Mas o ninja vai ajudar a gente a descobrir Tipo Exatamente o que Coisa Vai Entendeu? Eu acho Mas vamos investigar isso antes Vamos lá Dá uma olhada Pera Primeiro Me descreve O que você viu? Tá Eu vi um borrão passando na minha tela Nossa Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi uma pizzaria muito gostosa pra gente comer Noilão Foco meu Ai tá bom É que eu tô com fome Ai meu Deus do céu Noilão Não Não vamos pra pizzaria coisa nenhuma Vem cá A gente tem que dar um jeito nisso Tá bom Tá bom Tá não E aí eu vi um borrão na minha tela passando Tipo muito rápido E agora são 3 da manhã Devo me preocupar? Tipo flash? É Tipo flash Ah então não preciso me preocupar não Porque o flash é do bem Não me dá pra se preocupar Não mas quem disse que é o flash? São 3 da manhã O flash não ia estar passeando as 3 da manhã por aí É isso é verdade Então quem será que pode ser? Será que é um monstro? Eu não faço ideia Porque eu não conheço nenhum monstro que seja rápido Só o zoom O zoom do flash é rápido Mas eu acho que o zoom não ia entrar aqui E também tem o flash reverso Que ele também é vilão do flash E ele também é rápido E também tem o Savitar O Savitar também é mal E tem um monte de malvado rápido É verdade Tem um monte de malvado rápido A gente não sabe qual Qual pode ser E agora? Quem será que tá atrás da gente? Ai já sei Eu não faço ideia Eu sei que ele tava me assombrando aqui Eu já sei o que a gente pode fazer O que? A gente pode ir pra escola comer hambúrguer Porque assim a gente vai estar seguro Ah, e essa foi a brilhante ideia Sim, sempre dá certo Quer ver? Vamos lá Não é, Elan Tá bom Não ia dar certo Eu sei Mas pelo menos eu ia ficar de buchinho cheio A gente pode usar uma ideia Que não é tão boa assim A gente tem aquela ideia De colocar a câmera de segurança na cidade E a gente vai pra base secreta olhar Que a gente não fica exposto Mas aí não tem hambúrguer, né? No plano Nesse plano aí Ah, eu gostei dessa ideia, não é, Elan? Tá, mas onde entra o hambúrguer nesse plano? Tem hambúrguer, não é, Elan? Foco, foco Não, mas sem hambúrguer é sem plano Não gostei Nola, volta aqui Nola, volta aqui A gente vai comer hambúrguer depois E aí a gente vai fazer a festa Depois que a gente conseguir Capturar essa coisa estranha Tá bom, então Pelo menos eu descobri o que é Você promete? A gente come hambúrguer depois Quando a gente estiver tudo seguro Aqui no PKXD Tá bom, então Então, Muti Instala a câmera Deixa eu ver o lugar bom É onde? Instala a câmera Vamos Em qual lugar um monstro Iria passar no PKXD Talvez aqui Instala a câmera aqui nessa árvore Pode ser nessa árvore Não tem problema Eu vou logo pra casa Pra ver o computador Aham, naquela árvore Do lado do sorvete Tá Cadê a sua casa? Eu não sei, Nailin Muti Muti Corre Socorro Muti Socorro Socorro Muti Ô Muti Que houve? Socorro Ai 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 Cadê tu? Ai Muti Socorro Ai Muti Me ajuda Cadê tu? Muti Socorro Muti Socorro Vai Alan Cadê tu? Muti Aqui Socorro Aqui atrás Oi Que chove Eu descobri que lá em casa Tá sem hambúrguer E agora? Não, eu não tô ainda Tô pensando no hambúrguer Ah, tá bom então Vamos ver a câmera Não, tá brincando Com a minha cara, né? Mas eu achei que fosse engraçado Eu instalei já as câmeras Agora a gente pode ir lá ver Tem computador na sua casa, né? Sim Tá, então eu acho que vai ser o suficiente Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos lá, vai Tá no segundo andar O computador Tá, vamos lá então Subindo, subindo, subindo Subindo Vamos, Ninja Você vai ter que olhar com a gente também Viu, amigão? Pra você ficar E você tem que analisar tudo com a gente Porque você é muito inteligente Que eu sei Tá, vamos ver agora Ih, pessoal Vamos lá Todo mundo com a gente Então, vamos ver aqui Pera, deixa eu acessar aqui Deixa eu acessar Pera, tem que largar o Ninja Aí eu sento aqui Calma aí Deixa eu sentar Tá, agora deixa eu acessar Pera Ô Muti Eu sei o que agora você tá vendo Meu Deus É o Sonic.exe Eu não acredito Eu tô perdendo o sinal Eu tô perdendo o sinal Sai Muti Você viu o que eu vi Eu vi Ninja, você viu o que eu vi Ele vai ficar com medo Não fica com medo, amigão Ai, o que a gente faz agora? É o Sonic.exe, não é? É Ai, meu Eu já sei o que a gente pode fazer O quê? Eu vou comer um hambúrguer Porque eu tô muito estressado Eu tô morrendo de medo E quando eu fico com medo Eu como um hambúrguer Ai, mano A gente precisa Gente, a gente derrotar o Sonic.exe Como é que ele entrou no PK.exe? Ai, eu não sei Galera, a palavra só que até desse vídeo É Sonic.exe Comenta aí que eu vou dar um coraçãozinho No comentário de vocês Mas Muti Agora eu não sei Agora a gente vai ter que procurar Um bom lugar Pra gente se proteger, né? Ai, meu Deus Será que a gente vai lá pro robozão? É, eu acho que no robozão é legal E aí é bom que a gente já fica brincando E galera Então adiciona a gente no PKCD Pra vocês jogarem com a gente O nome da Muti É esse aqui, ó É esse aqui, cadê? Ó, esse tá aparecendo Muti Girl BR 000 E o meu é assim Eu vou mostrar pra vocês, ó Renoila YouTube 000 É só pausar lá no vídeo E aí vocês vêm, tá bom? Porque agora a gente vai brincar E a gente vai esperar vocês Pra brincar com a gente, né Muti? É isso, Nain Então vamos lá Não esquece Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like É, me segue no Instagram É, se inscreve no canal da Muti Porque ela tá quase chegando Em 2 milhões de inscritos E é nóis, galerinha Eu venho de vocês E até a próxima Valeu, falou E dá tchau, Muti Tchau, gente Agora vamos se cuidar, Nain Vamos Tchau, pessoal